Se Papai Noel bater a sua porta, diga sempre bom velhinho pode entrar E reserve um lugar especial para ele descansar Ouça bem escute com toda atenção As histórias tão bonitas que contar Alegria espalhar por toda casa E a família vai cantar É Natal, é Natal E as lembranças deste dia vão ficar Agradeça aos seus amigos E abraços pode dar É Natal, é Natal De mão dadas energia de ar E receba todo carinho Elevando as mãos ao ar Ouça bem escute com toda atenção As histórias tão bonitas que contar Alegria espalhar por toda casa E a família vai cantar É Natal, é Natal E as lembranças deste dia vão ficar Agradeça aos seus amigos E abraços pode dar É Natal, é Natal De mão dadas energia de ar E receba todo carinho Elevando as mãos ao ar Agradeça ao Deus Menino Elevando as mãos ao ar Agradeça ao Deus Menino Ele vai te abençoar Amém.